Olha, é o seguinte, hoje o dia é sombrio, o tema é um pouco complicado da gente abordar, mas eu preciso contar essas curiosidades aqui pra você que assiste. Fala povo bonito que assiste, esse canal lindo chamado a gente faz agora tudo bom com você que tá assistindo, então eu tô muito bem, espero que você também esteja. Eu sou o João Victor, pra você que não conhece, e hoje eu tô de volta pra trazer pra vocês mais um vídeo de curiosidades, isso mesmo. Como você deve ter visto pelo título, hoje eu vou contar os principais atores de The Walking Dead que passaram por algo que ninguém devia ter passado, porque existem fãs tóxicos com a mente limitada, que vez ou outra eu falo sobre esse comportamento ridículo aqui no canal. Dos fãs que enviam ameaças pros atores porque eles acham que eles são os personagens deles na vida real, eles não sabem diferenciar. Antes de eu começar, eu quero falar pra você que sempre que vê algo assim, algum comentário de alguma página do Facebook, Instagram, qualquer outra rede social, vai lá e clica no botãozinho denunciar o comentário, né, pra gente fazer pelo menos a nossa parte. Sem mais enrolar, quero pedir muito que você clica no like, me ajuda muito na divulgação, se inscreve no canal, vamos crescer rumo a um milhão de inscritos. E eu quero compartilhar meu Instagram, o link tá sempre embaixo, segue lá pra você não perder nada. Vamos começar, né, inicialmente eu queria avisar que eu tô fazendo esse vídeo baseado numa lista que o Comic Book, o site americano, soltou em 2018, contando sobre 5 atores ali, eu achei de mais 2, e aí tem 7 aqui pra eu contar. Vamos começar então contando sobre o ator do nosso querido Eugene, ou pra alguns não muito querido, o personagem às vezes é chato, enfim, você pode criticar o personagem, descer a lenha, falar que é horrível, você assistir o personagem falando que é extremamente chato, mas você ir em direção ao Josh McDermott, que é o ator que faz o cara, e criticar ele da mesma forma como se ele fosse o personagem, filho, vamos fazer um tratamentozinho. É, a história do Josh é uma das mais conhecidas de atores de The Walking Dead que sofreram isso, no caso dele foi um cyberbullying, e isso começou bem na época que o personagem dele jurou lealdade ao Negan e os salvadores, né, virou a casaca. O personagem foi babaca, foi ridículo, revolta, demais. Mas não justifica nada, na época o pessoal começou a zoar o ator na internet, falando que ele era burro, que ele era ridículo, fazer meme e tudo mais, e também, acima de tudo, pior ainda, enviar ameaças de morte pra ele. Simplesmente por causa de algo da série, vê se isso não é agoniante. Isso não foram casos isolados, foi tanta gente que chegou ao ponto do ator fazer uma live no Facebook, anunciando o fim das suas redes sociais, eu acho que o Instagram e o Facebook na época ele parou, justamente por conta dos haters falando pro pessoal parar com isso, porque senão ele ia denunciar pra polícia. O resultado disso é que, obviamente, depois de um tempo o pessoal parou, algumas pessoas começaram a ter consciência, e o ator, com o passar do tempo, voltou também pras redes sociais. Vamos seguir agora pra falar do Padre Gabriel, sim, interpretado pelo ator Seth Gillian, que também foi vítima de ameaças na internet. É, de acordo com informações do próprio ator, bem na época que o personagem foi introduzido na série, no início, quando o personagem queria meio que enganar o Rick, simplesmente por causa disso, não que as outras coisas justifiquem, mas era uma coisa bem menorzinha ainda, só por trair o Rick em alguns pontos, fãs começaram a ameaçar o ator de morte. É, na época até o ator deu uma entrevista dizendo que tinha ciência de que essas pessoas eram crianças de 13 anos no porão da sua casa em Wisconsin que não tinha coragem de fazer nada, e até isso confortava ele um pouco, mas ao mesmo tempo a quantidade era tão grande que incomodava, então dá aquele medo, dá aquela preocupação. O ator ainda disse que até em alguns momentos ele lia as críticas e interpretava como se fosse pro personagem, só que começou a ficar um negócio muito pessoal, o que é extremamente ridículo. Isso, obviamente, também não deu em nada, e aí com o tempo parou, ainda bem. Vamos seguir pro próximo personagem agora, né, falar do ator, que era o falado Dwight, interpretado pelo Austin Amelio, né, nosso personagem que era de The Walking Dead até o oitavo tempo, depois passou a ser de Fear The Walking Dead, tá lá até o oitavo. Só que assim, a ameaça é quando ele estava em The Walking Dead como membro dos salvadores, bem no iniciozinho ali quando ele surgiu. Basicamente, indo direto ao ponto, foi justamente quando ele traiu o Daryl, você mexeu com o queridinho dos fãs de The Walking Dead. Sim, traiu o Daryl, o pessoal de Alexandria, pro Negan poder avançar e tudo mais, você lembra disso? E justamente nas redes sociais do ator começaram a surgir não só ameaças de morte, como ameaças de queimar ele, que iam queimar a cara dele igual na série, que iam fazer várias coisas terríveis com o ator. Ainda de acordo com o ator na época, essa situação também piorou quando ele matou a Denise, né, pegou o crossbow do Daryl, que também era uma arma queridinha dos fãs, começou a utilizar contra o pessoal, mas diferentemente dos outros, ele conseguiu absorver isso como algo positivo. Ele começou a entender mais como funcionam os fãs, começou a também ter mais raiva do próprio personagem dele, e ele fazendo isso nas redes sociais fez com que as pessoas diminuíssem as ameaças pro ator e focassem mais nos personagens. Então é meio que ele sozinho conseguiu dividir e fazer os fãs entenderem. E vamos seguir pra próxima personagem, essa é de muito tempo atrás, no caso a Andrea, que morreu na terceira temporada da série, interpretada pela atriz Lori Holden. E essa treta das pessoas ameaçarem ela também envolveu algo que a personagem fez com o Daryl. Mexeu com o Daryl, os fãs ficam loucos. De acordo com a atriz, isso tudo aconteceu por conta de uma cena da segunda temporada, em que a personagem quase atirou no Daryl, achando que era um walker. No caso, a temporada começou a passar enquanto eles ainda estavam gravando, e depois da repercussão do episódio, a atriz chegou no set, pirando, ficando louca, falando pro ator do Daryl que o pessoal tava ameaçando ela de morte e várias outras coisas nas redes sociais só por causa daquela cena. No caso, quem contou mais sobre isso e sensibilizou com a situação foi o ator do Norman, e ainda assim ele ajudou no desfecho de estudo pra um lado melhor. Depois disso, ele tirou uma foto com a atriz e publicou na internet pra mostrar que tá tudo de boa, que os dois são amigos, que eles são atores e ali na série são personagens. Tipo, eu vejo esse tipo de coisa e paro pra refletir, a maioria dos personagens que estamos falando aqui nem são vilões. No máximo, o Dwight ali e os outros é tudo da galera mais do bem. Imagina quem interpreta vilão na série, meu querido. Ator do Negan, atriz da Alpha, ator do Governador, deve ter tido coisa ali, filho. Mas vamos continuar que não para por aí. Vamos falar agora da atriz da Tara. Sim, no caso, o nome dela é Elena Masterson. Sim, este fato que eu vou contar agora eu já comentei uma vez em um vídeo no canal, e que, sinceramente, foi um dos mais ridículos que aconteceram até agora. Esse é de gerar revolve. No caso, não envolve ameaças de morte nem nada assim, envolve bullying. Que também é muito ruim. Justamente porque não envolve nada que ela tenha feito na série. Apenas ela existir na série provocou com que os fãs fizessem bullying com a atriz na internet. É, nos momentos mais de ápice ali de The Walking Dead, sexta, sétima temporada, até antes na quinta. Sim, simplesmente por causa do porte físico da atriz, da Tara, no momento, começaram a zoar o peso da atriz na internet, o visual, começaram a mandar várias palavras ridículas, que eu não vou falar aqui, e fazer aquele bullying, aquela pressão, que fez a atriz ficar completamente desconfortável. E isso principalmente porque não estava no controle dela a situação que ela estava vivendo. Porque ela estava grávida. Justamente por isso ela estava acima do peso um pouco. Não que estar acima do peso seja errado, mas no momento ela não queria estar e não tinha como não estar, porque ela estava grávida. Então o pessoal estava zoando uma mulher grávida. Nessa época a atriz mandou um textão gigante no Instagram falando sobre altruísmo, ser gentil um com os outros, deu uma lenha assim gigante nos fãs, e ela sozinha conseguiu superar isso e parou esse tipo de zoeira. E assim, pra poder fechar esse vídeo, vamos pros dois últimos casos que envolvem crianças que participaram da série, que é um negócio muito mais complicado de entender esse tipo de situação. E eu quero começar a falar da atriz da Lizzie, a Brinton Charbino. Brinton Charbino, não sei a pronúncia correta, mas enfim. Hoje ela tá grandinha, você tá vendo a imagem que tá aparecendo pra vocês, tem uma pessoa mais madura que consegue entender as coisas melhor. Mas na época que ela fez The Walking Dead, não. Ela tinha 11 anos. É, tudo aconteceu justamente no momento pós-prisão de The Walking Dead. Ali por volta da segunda metade da quarta temporada, é quando tinha ali o grupo Carol, Tyrese, Judith, a Lizzie e a Mika, as duas irmãs, andando juntas. E a Lizzie, a gente sabe que ela era um pouco psicopata. E justamente por causa disso, ela quase matou a Judith uma vez. Ela quis sufocar ela, começou a tampar o rosto dela, e aí que começou a treta. A partir disso, a atriz começou a receber um monte de ameaça e xingamento. O pessoal ameaçou até de morte uma criança de 11 anos. E é claro que não parou por aí. Tudo se agravou quando a personagem dela matou a irmã. Que fez toda aquela loucura bem pesada de assistir. E aí que a situação piorou pra atriz. Ficou um negócio muito complicado. Na época, eu acho que a atriz não era muito ligada às redes sociais. Não era também um negócio tão em alta como é hoje. Então, provavelmente não prejudicou tanto quanto prejudicaria hoje. E não tem muita informação de como que foi o desfecho disso. Aparentemente, foi reduzindo as ameaças e coisas aos poucos. Hoje em dia, o pessoal mais elogia a atriz do que outra coisa. E assim, eu quero fechar com esse sétimo caso, que também é de uma criança, mas que não é da série principal. Então, já fica o aviso de spoiler sobre Fear the Walking Dead. Porque eu vou falar da Charlie, essa personagem aí. O nome dela é Alexa Nicenson. E a aparição dela em Fear the Walking Dead não foi algo muito agradável pros fãs. Inclusive, muita gente ainda tem raiva demais da personagem até hoje. Justamente porque já tinha dado o aviso de spoiler. Então, ok. A personagem apareceu matando o Nick. Que era um personagem muito queridinho dos fãs. Que muita gente achou uma das mortes mais ridículas. Eu já expliquei várias vezes que a morte do personagem aconteceu por pedido do ator. Que já queria sair da série, enfim. Mas quem sofreu com isso foi a atriz da Charlie. Que tinha apenas 11 anos na época. E começou a receber ameaças de morte nas redes sociais. Mas diante a mídia, ela até que se deu muito bem. Ela disse pro pessoal que também ficou triste com essa morte. Foi algo devastador pra ela. Mas ela somente não entendia o pessoal mandando comentário direcionado a ela. Eu te odeio. Vou procurar você. E pior ainda. Segundo ela, o pessoal encontrou o endereço onde ela morava. E disseram que iam na casa dela pegar ela. Então, filho. É assim. Acima dos limites. Dá até agonia de ficar falando disso por muito tempo. Esse vídeo serve até pra alertar a galera pra entender. Se um personagem é completamente louco. Muito doido. Do mal na série. Não significa que você tem que xingar o ator. Não tem nada a ver. Mesmo eu fazendo esse vídeo, eu sei que muita gente ainda vai continuar fazendo isso. Infelizmente. Mas quem entende, segue o conselho que eu falei no iniciozinho aí. Enfim. Essas foram as curiosidades. Quero pedir muito que você clica no like. Me ajuda muito na divulgação disso aqui. Se inscreve no canal. Vamos crescer muito. E eu quero compartilhar o meu canal de games. Se você também curte a área, o link tá sempre aí embaixo. No mais então, é isso aí. Um abraço. Fui! Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Obrigado.